Olá pessoal, hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês como é que faz essa massa maravilhosa, uma massa caseira profissional que eu faço todos os meus trabalhos com ela, uma massa muito fácil de fazer e fica perfeita e dura bastante, esses trabalhos aí que você tá vendo, eu faço tudo com essa massa esse baúzinho aí que eu vou passar pra vocês no próximo vídeo, como é que se faz de empalagem de uva, de morango, trabalhei com a massa, essa caixa perfeita também foi todo trabalhado com essa massa de biscuit pessoal é uma massa perfeita que dá pra você colorir, fazer tudo que você quiser com biscuit, tá bom? vejam aí, passo a passo Oi pessoal, aqui é a massa de biscuit que eu tô fazendo pra vocês e eu pensei que tava gravando nesse instante e não tava então eu vou colocar, eu vou falar pra vocês os ingredientes, não tem erro é um copo de cola branca, eu usei essa cola aqui, ó um copo de cola branca, esses copos americanos o mesmo copo de amido de milho, eu usei esse aqui fica uma massa perfeita, gente, é a massa profissional mesmo vocês colocam duas colheres de sopa de vinagre e duas colheres de sopa de óleo mexe bem leva ao fogo não tem segredo, eu vou levar pro fogo agora vou mostrar pra vocês como fica maravilhosa essa massa que dá pra fazer tudo eu faço todos os meus trabalhos com ela como vocês veem, meus trabalhos são lindos e fica perfeita ela não racha é igual ao original mesmo na verdade, ela é uma massa original mesmo vamos ao fogo pronto, pessoal já tá no fogo vocês ficam mexendo sempre, sem parar grudando sempre dos lados ela vai começar a embolotar não se preocupe, que é assim mesmo, tá? ela já tá começando coloca fogo baixo sempre pra não grudar tanto na panela precisa de um pouquinho de força aqui ela já tá começando a ficar dura ela vai ficar dura depois ela precisa ver que dá certo ela vai começar a ficar desgrudando não se assuste que é assim mesmo, tá pessoal? deixa eu tirar aqui tá vendo? ela tá começando a dar o ponto esse resto que fica na panela depois vocês tiram quase boa vai, deixa pra boa tá vendo? pronto, pessoal ela já tá boa agora a gente vai sovar pronto eu coloquei na mesa agora vocês vão sovar ela tá quente ela tá quente mas tem que ser assim vocês vão colocar o amido de milho na mesa pra não grudar e o importante agora é vocês sovarem muito alguns minutos tá quente mas é assim mesmo olha como tá ficando olha que massa linda tá quente o segredo é esse que vocês sovarem bem olha que massa linda tá vendo? dá pra fazer todos os trabalhos e fica uma massa profissional olha que linda é isso aí, pessoal agora vocês depois de sovada vocês colocam no saco plástico bem fechadinho e é por tempo indeterminado não tem validade eu uso já usei a minha até 3 meses ou mais na geladeira o importante é você fechar direitinho o saco pra não ficar ar dentro então porque se ficar ar dentro aí ela pode endurecer tá aí uma massa aqui, pessoal vocês colocam dentro do saco tira o ar todo é importante tirar o ar fechar bem e guardar na geladeira vocês tem uma massa pra alguns meses e você pode pintar com o que você quiser e é uma massa profissional mesmo maravilha e aí